Nas minhas mãos e a solidão Joga pra fora e manda embora Esta saudade que incomoda Não atenda o telefone se tocar E não abra a porta se alguém bater Como se o mundo fosse se acabar E só restasse esta noite pra viver Nosso querer No fim do mundo Cada segundo é uma vida de prazer Deixa eu te amar e me perder na luz Do teu olhar Que podemos ser eternos Esta noite nunca vai passar Seja totalmente minha Que eu já sou todo seu E esta noite marcará pra sempre o amor Você e eu Não atenda o telefone se tocar E não abra a porta se alguém bater Como se o mundo fosse se acabar E só restasse esta noite pra viver Nosso querer Nosso querer No fim do mundo Cada segundo é uma vida de prazer Deixa eu te amar e me perder na luz Do teu olhar Que podemos ser eternos Esta noite nunca vai passar Seja totalmente minha Seja totalmente minha Que eu já sou todo seu E esta noite marcará pra sempre o amor Você e eu E esta noite marcará pra sempre o amor Você e eu